Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte, agora eu tenho um recado pra você, torcedor atleticano, que quer reunir os seus amigos pra poder assistir aos jogos do time, ou pra você que quer ter um almoço agradável, ou curtir um happy hour com os amigos. Puleira é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões pra acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais, Instagram, arroba Puleiro, diversão, boa música e comida boa, você encontra no Puleiro, Avenida Francisco Sá, número 76. Pessoal, tem prato executivo todos os dias no Puleiro, de 11h às 2h30 da tarde, por apenas R$ 12,90. Hoje o prato lá é bife a rolê, ou bife de porco com purê de batata. Tá água na boca, ainda mais eu não almocei ainda, vou dizer um negócio, hein. Avenida Francisco Sá, número 76, no Prado. Vá lá e confira. E hoje à noite lá, tem o quê? Tem jantar. Na noite dos namorados. Um jantar romântico alvinegro lá. Aí ó, todo atleticano pode levar sua namorada lá. Lá tem toda agora uma organização, vai ter lá à noite, vai ter aquele prato de entrada, depois um prato principal, depois a sobremesa e tudo no estilo preto e branco. Então aí ó, casal alvinegro, já sabe aonde ir comemorar o dia dos namorados, a noite dos namorados lá no Puleiro. Você parou sua mesa lá? A minha mesa? Não, eu não vou poder sair. Não vai cagar, tá lá não? Não dá pra poder sair no dia dos namorados assim hoje, pra mim não dá. Não dá não? Não dá, hoje eu vou ficar devendo ao Fernando lá do Puleiro, mas pô, Puleiro é agradabilíssimo. A comida lá é de primeira qualidade, tô sempre indo lá. Leandrão também vai ter que ir comigo agora, depois dessa, tentando me colocar no fogo aqui no programa, vai ter que ir, vai ter que ir. Ó, hoje tem sorteio de dois pares de ingressos pro jogo do Atlético amanhã, 8 horas da noite, contra o São Paulo na Independência. E pra você faturar esses ingressos, os dois primeiros que responderem a seguinte pergunta pelo nosso WhatsApp, 984-95-0038. Quem foi o artilheiro do Atlético no último campeonato brasileiro e com quantos gols? O nome e os gols do campeonato brasileiro do ano passado, em 2018. Os dois primeiros que responderam aí, cada um vai ganhar um par de ingressos pro jogo do Atlético de amanhã contra o São Paulo, e aí você tem até amanhã, os vencedores tem até amanhã, uma hora da tarde pra poder vir buscar aqui na portaria da TV Horizonte. Fechado? Entra no WhatsApp aí e já corre atrás pra você faturar os ingressos. E vamos falar agora do Atlético. O Atlético faz hoje a tarde seu último treinamento, misando o jogo de amanhã contra o São Paulo na Independência. Como já é de praxe, o treino será fechado pra imprensa, quando o Rodrigo Santana vai definir o time que entra em campo amanhã. Volante José Welleson falou sobre esse confronto contra o São Paulo. A gente sabe da qualidade do nosso adversário e quantos jogadores importantes tem no lado do adversário do São Paulo. Então a gente tem que se impor, como a gente fez no jogo passado contra o Santos, onde a gente conseguiu resultado positivo na Copa do Brasil. e no segundo tempo do Campeonato Brasileiro a gente se impôs mais um pouco e quase chegou a um empate. Mas é um jogo difícil, onde as equipes vão lutar muito e são também decididos em detalhe. E a gente está jogando em casa e a gente tem que se impor, porque é um jogo onde a gente tem que dar resposta pra continuar na parte de cima, como eu falei, da tabela. Leandro, eu acho que de tudo que o Zé Welleson falou aí, ele frisa muito essa situação do atleta que tem que se impor. Jogar dentro de casa, por mais que seja um adversário do nível do São Paulo, a gente tem que entender que o São Paulo não passa por um bom momento, mas tem uma parada da Copa, tudo pode mudar, o São Paulo pode se transformar aí também num grande rival no Atlético, uma briga lá em cima por vaga na Libertadores. Então, quando tem confronto de grandes assim, a obrigação dentro de casa é de faturar os três pontos. Eu sempre falei isso aqui no programa, o Atlético é um time grande, ele que tem que ditar o ritmo. Ano passado, várias equipes vieram aqui dentro do Independência e venceram o Atlético. Antigamente, não. Tinha um medo de jogar dentro do Independência, o fator casa era muito importante, então o Atlético tem que voltar. Esse ano, inclusive, está em vivo. Está bem, voltou já. Então, tem que se impor, claro, respeitando a equipe, mas o maior respeito é você se impor no dentro da sua casa. É igual você falou, é concorrente direto. São Paulo está para uma fase ruim, mas daqui a pouco pode mudar tudo e dar trabalho. E o Atlético, não. O Atlético vive um bom momento. Então, é se impor junto com a sua torcida, é querer. Os jogadores hoje estão, os que eram criticadores estão sendo aplaudidos. Por quê? Porque o momento é bom. Então, para isso, com todo respeito ao São Paulo, que vive um Atlético, não tem culpa que o São Paulo vive esse momento ruim. É pensar nos três pontos. Eu estou de acordo com o que o José Alisson falou aí. É para cima deles com tudo e depois ter uma folga tranquila e voltar mais renovado. Olhando o lado do São Paulo, muito pressionado. O Cuca está sendo muito questionado pelo trabalho dele, que até agora a coisa não deu liga. O Cuca fez algumas contratações, investiu, o Hernandes voltou, o Pato voltou. Quer dizer, são contratações de peso. Felipão, você espera que o São Paulo parta para cima do Atlético hoje? Você acha que vai ser um jogo aberto? Ou o São Paulo vem para cá amanhã? Desculpa, amanhã. Ou o São Paulo vem para cá para poder cadenciar o jogo, para administrar aí, de repente, que um empate seria bom para o São Paulo? Até pela característica do Cuca, pelo momento ruim que vive o São Paulo, não acredito num São Paulo aberto, não. Além de viver uma fase muito ruim, vem sem o Everton, que hoje é um dos principais jogadores do São Paulo. As contratações que o São Paulo fez ainda não encaixaram. Acho que concordo, como você diz, que o São Paulo tem um potencial bom ainda para fazer um bom campeonato brasileiro. Aí a parada da Copa vai ser importante para se acertar um time com o Hernandes, Vitor Bueno, Tietê, que são jogadores que já brilharam no passado recente aqui no Brasil, ainda não encaixaram no time do São Paulo. São Paulo viu um momento muito ruim, vem jogando muito mal, poderia ter, perdido para o Cruzeiro jogando em casa. O jogo contra o Havaí no último fim de semana, para mim, foi um dos piores jogos desse ano de 2019. Nenhuma das duas equis merecia merecer. Poucas vezes a gente vê um 0x0, tão com cara de 0x0, que ninguém merecia fazer gol. Então, essa fase do São Paulo é muito ruim. O São Paulo vai vir fechadinho para jogar no erro do Atlético com toda certeza. E o Atlético jogando em casa, dentro do Independência, com o apoio da torcida que vai lotar o Independência, tem que partir para cima e conquistar a vitória, que vai dar uma tranquilizada durante esse mês de folga aí. Mais tempo para o Rodrigo Santana trabalhar o time do Atlético. Dadá, você já cravou aqui que por você, vamos deixar claro, porque ainda não saiu a escalação do Atlético. Por você, Ricardo Oliveira vai para o banco contra o São Paulo? Na minha opinião, o Ricardo Oliveira vai para o banco, não deveria ter feito, fazer o que fez lá contra o Santos, não só por isso, não vem rendendo, não vem rendendo e não existe cadeira cativa no time. Então, ali tem que prevalecer o coletivo. E o momento é do menino. Ele entrou, já fez, Alejandro entrou contra o Santos, já foi fazendo um gol, teve mais duas oportunidades, uma desperdiçou a outra ali, faltou só receber a bola, né, que poderia ter feito mais um gol. São Paulo vem com o time também desfalcado, o Tietê vai fazer falta no meio campo, desfalque na defesa, ataque. Então, para o Atlético amanhã, com certeza o garoto vai entrar, eu estou apostando que vai marcar, Bremo. Agora, Leandro, se a gente for olhar, vamos olhar o outro lado, né? Olhar o lado interno de uma situação como essa, de se tirar o Ricardo Oliveira agora. Não sei se você pensa como eu. Falta um jogo só para a parada da Copa América. Será que o Rodrigo Santana vai querer criar um risco de mexer num dos jogadores, que é ali um dos pilares de liderança do time, colocar ele no banco? Se já segurou até agora... Segura mais um pouquinho. Segura mais um pouco e, de repente, dentro de casa, vai que o Ricardo Oliveira não faz dois gols ou não sai dessa. Você não acha que seria mais cauteloso e melhor para o grupo se ele mantivesse o Ricardo? Eu falei aqui, né, na segunda-feira, aqui no programa, isso. Eu manteria o Ricardo Oliveira. Não vive uma fase boa, mas é um dos artilheiros do Atlético, concordo com o Dadá. O Alejandro está pedindo passagem, isso é fato. Mas será que nós da imprensa, o próprio torcedor, vai ter uma calma com o Alejandro, do jeito que a gente tem com o Ricardo Oliveira? O jogo contra o São Paulo dentro de casa, o São Paulo precisa vencer para não ficar um pouco tão distante. Mas vamos lá para o jogo, não faz o gol. Vamos supor que ele não faz o gol. A fase dele é boa, mas não faz o gol. O São Paulo vai e perde. Será que nós vamos ter a calma, a paciência que nós temos com o Ricardo Oliveira com o menino? Porque eu acho que deveria ter. Temos que ter. Nós somos da imprensa, nós temos que ter a paciência e a calma com o menino da base. Eu acho que diante do que ele já mostrou, Leandro, de repente, a torcida vai sim ter, vai ter essa paciência. Diante do que ele vem mostrando, Ricardo Oliveira também, quando marcar, aí sim, deslancha. Mas nesse momento eu acho que é do Alejandro. Vamos pegar a opinião do pessoal de casa, né? Ana Cláudia. Olha só, a Lindo Januário comentou aqui, a diretoria do Atlético enche o papo em dizer que tem o melhor centro de treinamento do Brasil. Por que não trabalhar melhor a base na revelação de jogadores? Galo revela poucos e revela mal demais. Aproveite o terreno fértil. Mário Diniz. Certeza absoluta que o Atlético vai golear o São Paulo. Arrisca o placar de 4x1 para o Galo. Cristian Camargos. Fora Ricardo Oliveira. Agora, Felipe, o Tony Delucci pergunta. O que você achou da contratação do Ramon Martínez? Obrigado pela pergunta, Tony. É uma aposta. Mais uma aposta que o Atlético faz no mercado sul-americano. É um jogador jovem ainda, de 23 anos. Não vejo ainda, assim como vem o Lucas Hernandes lateral-esquerdo, são contratações para posições que o Atlético está carente. O lateral-esquerdo precisava de uma sombra para o Fábio Santos. Precisa de um volante com a lesão do Gustavo Blanco para jogar ali junto com o Adilson, com o Zé Welleson. Mas não vejo nem o Martínez e nem o Lucas Hernandes chegando para ser solução e titulares do time do Atlético. Até pela adaptação que vão ter que ter vindo de outro país. São bons jogadores para compor o elenco do Atlético. Precisa desse reforço para compor o elenco também, porque tem um elenco reduzido. Então, são contratações boas para compor o grupo. Não vejo para chegar e ser titular no Atlético nenhum dos dois no momento. Vamos falar mais de Atlético no próximo bloco, mas agora eu tenho um recado para você. Uma dica aí, você que precisa de lentes de contato, de um óculos bonito, moderno e com preço muito especial. E fazer surpresa, né? Olha aqui, galera, eu, Leandro, estou aqui na Óptica Scala, convoco todo mundo para vir aqui na loja, procurar meu parceiro lá, isso aqui, e aqui o precinho, ó, é isso aqui, e ainda divide, não é? Divide, divide até seis vezes, sem juros. Até seis vezes, sem juros. Eu já escolhi o meu, ó. Leandro de Óptica Scala está, ó, lindo, hein? Tá bonito? Tá bonito, parabéns. Muito bonito. Obrigado a você aí, óptica Scala. Vem, galera, pode vir. Tá aí, Leandrão Bonito. Foi lá na Óptica Scala. A Óptica está completando três anos e quem ganha o presente é você. Nesse mês de junho aí, a cada compra acima de 200 reais, você ganha um cupom para concorrer a um vale compra de 300 reais na loja. Ah, mais uma mega promoção da Óptica Scala, que divide tudo em até seis vezes, sem juros, e tem o menor preço do mercado, Avenida do Contorno, 9636. Passe lá e confira. Leandrão, esteve lá, gravou o comercial, fez o meio de campo e ainda ficou com óculos. Óculos e ainda ficou bonitão, Leandro. Não tem jeito aqui, ó. Como é que o Leandro está bonito, Dada, não é não? Não, pode falar, Dada. O Dada está com vergonha de falar que ficou bonito. Está com vergonha de falar que está tímido? Aqui. Está tímido? Não, o Leandro, o Leandro é o cara. Não, não, não. Ah, ele ficou com vergonha. Ficou com vergonha, ficou tímido. Mas nós vamos arrumar um prêmio que está precisando. Passa lá. É mesmo que é ver o meu óculos. Passa lá na Óculos. Olha lá, vai falar a sua idade e um desconto. Olha de que escala, pô. Vai ficar bonitão, Dada. Falou de idade. Está aí, ó. E vamos mandar um abraço também para o Mauro Júnior. Mauro Júnior. Lá da Futebeer. Está devendo um convite para a gente, para a gente poder ir lá fazer uma resenha, jogar uma bolinha e comer um churrasquinho depois, né, Leandro? Vamos embora. Só chamo o Dada. Só o Dada. Terça-feira, ontem. Só com o Dada. Dada, nós gostamos da 0800 também. E teve um festão lá ontem. Teve ontem a resenha lá, a festa junina do terça-feira. A galera toda comparecendo. Um festão lá. O Mauro Júnior mandou aqui, ó. Galera toda convidada para vir. Galera toda comparecendo. Você foi convidado? Vamos lá. Mandou aqui agora. Você foi convidado. De ontem? Não, de ontem não. Eu também não fui não, viu, Mauro Júnior? Nem eu, nem Leandro fomos convidados, não. Então está puxão de orelha no ar aqui para vocês. Estamos aguardando o convite para a próxima vez a gente poder ir aí. Agora vamos para o rápido intervalo. E vamos voltar com uma entrevista exclusiva com o preparador físico do Atlético, Luiz Otávio Calil, que vai falar sobre essa folga de 10 dias que o Atlético vai ter aí nessa parada para a Copa América. Não perca!